Meu Deus, meu Senhor, vocês foram doutrinados. Fala pessoal, eu sou a Vídeo Cinaria e no vídeo de hoje, galera, quero trazer aqui pra vocês a M13. Cara, faz, sem brincadeira, uns bons quase um ano, acho, que eu não trago um vídeo de M13 aqui no canal. Se não me falha a memória, eu não tenho lembrado de nenhum, principalmente depois que virou o mapa, eu tenho certeza absoluta que eu não trouxe nenhum vídeo de M13. Mas algumas pessoas estavam me perguntando se ela valia a pena. Eu dei uma olhada nas estatísticas dela no Time to Kill, não achei que vale a pena. Testei em game e também não achei que vale a pena. Mas se você quiser usar, tem muita gente que ainda gosta, eu acho que não é uma arma que tá valendo a pena agora. Então se você entrou pra saber no vídeo se era uma arma que vale a pena, a minha opinião não vale a pena. Vocês vão conferir aí na gameplay, aí tirem as suas próprias conclusões. Mas, na minha opinião, em resumo, não é uma arma que vale a pena. Ela não tem um recultão baixo assim quanto a galera imagina. Ela foi bem nerfada nessa questão do reculto, tem um dano bem baixinho. E não é uma das melhores armas que a gente tá tendo pra utilizar no momento. Eu vou dizer, ela não para de berrar. Mas é isso, rapaziadinha. Eu queria pedir, por favor, por favor, por favor, que ainda não é inscrito no canal, rapaziada. Tira um tempinho, clica aqui no botão abaixo. É muito, muito rapidinho. A gente tá quase batendo 100 mil inscritos. Então, mano, vou parar o vídeo aqui, ó. E deu tempo de se inscrever. Então, é isso, gigante. Valeu pela inscrição. Quem não era inscrito, quem era inscrito, deixa aquele likezão pra fortalecer. Muito obrigado pela sua companhia. E bora pra gameplay. É, me deu um contra cada um, né? Tipo, o Sabrina e eles voltem. Ele ganhou todo mundo. Aí na última ele perdeu. Não, eu perdi do Golem e perdi dois. Mas então... Tô pensando ainda se eu vou rebar, se eu vou... Faltar, né? Eu tô pensando se eu vou, eu não vou jogar o que a pessoa. Eu vou não jogar essa porra. Se guardar um verde, eu tô sem AR. Aí eu pergunto. O Slayer quis ganhar. Grave. Não, e a gente, mano. O Danny Boy e o Cadáver, eles tinham jogado mal todas as partidas. E do nada eles vêm e amassam na nossa partida. Ah, eles tão temperados ali, mostrando. Que triste. Eu quero. A vitola, João. Um vai de bola. Um homem aqui. Ah, eu já perdi essa temporada aí. Não perdeu nada. Eu ganhei uma queda porque eu matou tudo ativado. Desse é o primeiro margem. Mano, eu não sei como que ele recuperou, velho. Porque ele tava com uma kill. A gente tava com muita kill. Aí meu irmão parou de matar, velho. E ele começou a matar, mano. Os reforços estão a caminho. Inimigo ativo. Poxa, isso é fora mesmo. O Cadê de ninguém do time... O Cadê individual dos jogadores não pode ser maior que de um e-mail. É o Cadê de caldeira... De caldeira não. É o Cadê... Tipo, aquele Cadê que você vê o geral, tá ligado? O Cadê... Você entra em kills e aparece lá o numerozinho. É aquele Cadê que conta. O Cadê... Uma das mais desumildes do cenário, eu diria. Não... Uma máquina de edmarker. Mano, essa M3 é uma máquina de... Nossa, eu tô xingando a Wings aqui mutado que nem um louco, velho. Que otário. Meu Deus, você me roubou uma kill muito bizarra, a Wings. Ah, roubei, roubei. Tá muito giro bom. Mano, a M3 é uma máquina absurda de edmarker, velho. Ô, a minha esquisita. Ah, tá. Achei que você ia elogiar a M3. Eu ia falar sobre... Eu tenho que ser sua amiga. Você... Eu ia falando da M3, velho. Não, não dá pra ver isso aqui não, velho. É na traaa... Ó o cara aqui, velho. Será que tem um de cada lado? Não, só tinha um. Cida da puta. Deixa eu matar o amigo dele, do cara que tava aqui, se vai pôr. Tomei. Tá vitão. Peguei aqui o da Wings de volta, só isso. Tá fudido. Só peguei aqui o que a Wings me roubou de volta, só isso, tá ligado? Vou ter macetado. Só lamentei isso, tá? Peguei um. Vou ter macetado, homem. Duvido de fazer antes, mano. Tá louco. O Anny vai morrer. Nossa! Ah, você não acertou essa faquinha no cara, não. Eu queria essa kill, pô. Meu amigo. O que que eu fiz agora, mano? Que lobby facinho, graças a Deus, velho. Ele é um lobby facinho. Eu morri só. Eu, com cinco kills. O cara me mirando aqui. Ah, esse lobby tá bem facinho, hein? Uhum. Eu tô acertinho, meu Sabrina. Para com isso. Depois de tomar a paula o dia inteiro, pegamos um lobby facinho. Nossa, mano. Eu tava contando com aquela faca, velho. No papo. Negaram o fagueto. Tá chegando. Morri. A pena não tá em live pra que faça as coisas. Não vai roubar a minha skin, não. Sai! Ah, vou passar só no outro. Ah, peguei as duas. Gigante. Não pegou, não. Eu peguei as duas. Não, pô. Eu não tava com 24 kills. Eu tava com nove. Eu tava com nove. Com a minha skin. Não, não, não. Não, pô. Nossa, eu vou rushar sem placa mesmo. Ah, eu... Beleza. Olha os gordinhos, mano. Eu espero os caras voltarem. Vai dar tempo, não. Porra, ele te matou. Beleza. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. E assim, meu Deus. Tá. Vamos lá.